Meu Deus, onde que eu tô? Pega luzes! Bora, né? Comitinho, bora. Vamos rocar, né, Maqui? Olha o prato do peão, olha o prato do peão. Não, mas ficou um pouco, mas o meu é pequenininho. Peão precisa de beterraba, né, velho? Agora, galera, saindo de Perinópolis, 1h40 da tarde, saindo um pouquinho tarde. A nossa ideia era ter saído daqui meio-dia, meio-dia e meio. Tamo saindo uma hora e meia do programado depois. Mas... É isso aí. Tamo... Já... A patroa já tá de stand-by. Se precisar, vai socorrer nós. Tem só 140 km agora de volta. Pra quem andou 140, tá uma uva, né? Voltar os 140. Marquinhos, tamo junto, irmão. Tamo junto. Boa sorte pra nós. Era quatro guerreiros, né? Sobreviveu dois. Se Deus quiser, esses dois vão até o fim da missão. Vambora. Então, tem luzinha aqui, se precisar chegar a noite. Capa de chuva, se der chuva. Tá bem suplementado. Tem castanha. Tem... O intratreino bacana. Tudo pra não bater lata. Tudo pra não bater lata, né? Só não pode bater lata agora, cara. E vamos nessa. Se liga aí na segunda parte da missão. É nóis. Pau na máquina. Um, um vamos, tá. Tendovesaria right nu menos. Tendendo. Tendo. Tendendo. O que foi, bicho? Só uns dois anos no joelho aqui, mas tá tudo certo. Bora. Só no... Dando uma alongada? Só nesse nervozinho aqui, ó. Eita, fé. Bora. Arrocha. É, galera. Oito horas de pedal, oito e quinze. Cento e setenta e poucos quilômetros. Vambora. Falta só cem. Pra completar a missão, meu irmão. Puro honra. Puxa. Puxa. Muito ruim pra descer. Ó. Ai, se essa bike não fosse frio. Papai ia sofrer. Ui. Ai. Ai. Puxa. Ai. 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 Caraca. O homem foi embora. Ai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a coisa stop Ficou Tá cabuloso de completar Mas Deus quiser vai dar certo Ai Você tá louco Vamos esperar um pouquinho aqui Que ele vai chegar Tá vindo Tá vindo Perguntar aqui o que aconteceu Se é cãibra Se é a posterior E aí bicho Que que é que tá rolando aí? Já te falei alguma coisa hoje Desistir não é uma opção Tá chegando Chegando na cidade eclética agora Quase chegando Começou a escurecer Graças a Deus Vamos pegar O escuro No asfalto agora E vambora Que agora é Santo Antônio Chegou Graças a Deus Valeu Vamos que vamos Né Marquinhos Bora É isso aí Funciona não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Seguinte Desculpa o motor Bicho E Não sei nem o que falar Fala alguma coisa aí É a moleza E quem tá de parabéns hoje É o Léo Eu Demais Nós dois Além disso Apoio moral Pra não deixar Desistir Alguns momentos De desistir Mas Ele Soube usar as palavras E Tocou meu coração E a gente veio Até aqui Na raça Vou chorar agora Vou chorar agora Moleque É Tá louco Acho que umas três vezes Eu falei com Deus Pra Dar força E a gente veio Parando Conversando Se alongando Se alimentando E pra quem Acha que não é Não é possível É possível Só basta crer Trabalhar a mente E ter pessoas boas Ao outro lado É isso Tô moído Com esse cara aqui Acho que Passaram pelo menos Três meses Sem falar Fale É Mano É isso aí Valeu 14 horas De pedal Deve ter dado Umas 18 horas De rolê total E eu tô feliz Irmão A missão Foi cumprida E realmente Ela foi cumprida Em todos os sentidos Foi o pedal Mais longo E mais difícil Que eu fiz Na minha vida Sem sombra de dúvida Nós dois E tamo junto Irmão Parabéns É nóis Cara Isso é foda Vamos lá Vamos lá Hoje eu acho Que você tá Em outra Outra parte dele Depois desse pedal Aqui Acho nunca mais Eu vou ser o mesmo É doido É que Força da vida É história pra contar É nóis Valeu Agora é comer Se recuperar Comer Porque amanhã Eu sei que eu vou estar Uma semana longe de bike Pelo amor de Deus Tomei uns três dias travado Sem desagumentar minhas pernas Aqui É É É só não Valeu É isso aí Valeu galera Tamo junto É nóis Amém Amém Amém